Aula de sanfona iniciante nível zero, isso mesmo, é isso que nós vamos ver hoje. Você que é iniciante do zero no acordeon, nunca pegou um acordeon no colo, uma sanfona, uma gaita no colo, então você vai ter os primeiros passos nesse vídeo. Isso é exatamente pra você. E você que já toca, que já sabe um pouquinho, já sabe uma primeira música, uma primeira melodia aí, fica nesse vídeo também, porque com certeza vão ter questões aqui, vão ter dicas nesse vídeo, nessa aula, que vão te ajudar demais, eu tenho certeza disso. Beleza? Então chega pra cá. Aula de sanfona iniciante nível zero. Você vai aprender uma série de conceitos aqui que colocados em prática vão fazer a diferença no seu estudo musical. São conceitos que eu, são dicas que eu gostaria de ter tido quando eu iniciei no acordeon. Pode ter certeza que teria me poupado muito tempo e muita dor de cabeça por hábitos errados que eu adquiri. Então vamos fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, deixa seu like nesse vídeo, confere aí se você tá inscrito nesse canal e se você ativou o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui e você não pode perder. Beleza? Me ajuda aí. Deixa seu like, tá? Então vamos lá. Aula de iniciante no acordeon nível zero. Olha, pra quem já toca, é difícil imaginar isso, mas o iniciante do zero, né? Talvez você que tá me assistindo aí, pode ser essa pessoa, iniciante do zero. Eu já fui o iniciante do zero e tem coisas que são um pouco, até um pouco bizarras, né? Mas o iniciante do zero, ele faz, tá? Ele pensa. Por exemplo, essa rodanazinha que tem em cima do baixo do acordeon, tá? Tem uma rodanazinha aqui, só pra você ter uma ideia, né? Essa rodana, ela é o aperto, ela aperta e afrouxa, você roda ela pra apertar e afrouxar a alça do baixo do acordeon, essa alça aqui da baixaria. Mas, quantas vezes alguém já chegou em mim e perguntou, Osmar, isso aqui é volume? Essa rodanazinha é o volume do acordeon? Pois é, as pessoas perguntam. Eu já perguntei isso, eu já fui iniciante do zero, eu já perguntei isso pra alguém, se era o volume do acordeon, se era o botão de volume pra aumentar e abaixar o volume. Imagina, né? Quem é acordeonista sabe que não tem nada a ver com isso, mas pra você ver o nível de falta de instrução que as pessoas têm, as pessoas não têm uma ideia resolvida sobre o acordeon, diferente de um carro, né? Diferente de uma bicicleta, que, cara, você olha no guidão ali, você vê aquela maçaneta ali, você já sabe, aquela maneta ali, né? Seu nome daquilo, do freio, você sabe que é um freio, ou é um freio traseiro, ou é dianteiro, né? Se você olha uma moto, você vê a luva ali que se mexe, que vira na moto, né? Que gira, você sabe que aquilo ali é um acelerador, né? Uma criança sabe disso. Mas o acordeon é diferente, as pessoas não têm um contato com o acordeon direto pra saber disso, né? Outra coisa, muita gente que não sabe, tá? Que não sabe que pra você tirar som do acordeon, não basta só apertar uma tecla ou apertar um botão, você precisa mexer o fole. Tem pessoas que já pegaram o acordeon assim, apertaram, Poxa, mas não sai som, mas esqueceram que tem que abrir o fole. Pois é, isso também acontece. Tem pessoas que não sabem o lado certo do teclado e o baixo do acordeon. Exatamente, tem pessoas que acham que pode ser qualquer lado, acham que naturalmente o teclado é do lado esquerdo, né? Não sei porquê, mas tem pessoas que não sabem. Elas vão iniciar no acordeon, são dessas e acabam iniciando como canhotos, porque não sabem disso, ok? Então, são coisas que se você souber desde o início, já vão fazer toda a diferença. Mas aí, Osmar, qual é o lado certo do acordeon? No meu ponto de vista, o lado certo é teclado na mão direita, baixo do acordeon na mão esquerda. Sempre. Ah, Osmar, mas e quem é canhoto? Quem é canhoto também, tá? Também. Teclado na mão direita e baixo na mão esquerda. Por que isso? Porque o acordeon, ele é desenvolvido, ele foi desenvolvido pra destros. Prova disso é o baixo. Posicionamento dos botões do baixo. Perceberam? Analisem aí que o baixo do acordeon, essas fileiras aqui das tonalidades, elas não são exatamente na horizontal. Elas são meio na diagonal. Percebam aqui, ó. Todas posicionadas na diagonal. Se eu inverter esse acordeon, automaticamente ele vai ficar ao contrário. E vai ficar na contramão da posição da minha mão, tá? Olha aqui. Percebam que eles são alinhados assim um pouco na diagonal, justamente por causa da posição dos meus dedos, né? Olha só. Naturalmente, se eu deixar minha mão naturalmente em cima, ela já tem uma curvatura, ok? Que cai exatamente com o alinhamento dos baixos do acordeon. Com essa curvatura, ou com esse alinhamento na diagonal dos baixos. Se eu inverter esse acordeon e trazer pra essa mão, vai ficar ao contrário. Vai ficar um trem totalmente estranho. É possível um canhoto aprender, né? Inverter o acordeon e aprender com o teclado na mão esquerda e o baixo na mão direita? Sim. Tanto que existem acordeonistas canhotos que adaptaram o jeito de tocar. Mas adaptaram o jeito de tocar. Não que o acordeon foi feito pra eles tocarem, ok? Mas aí, aprende? O canhoto aprende a tocar, a fazer as melodias no teclado com a mão direita? Sim. Naturalmente, tá? Tanto que eu sou destro. Toco como destro. Mas eu também faço solos na baixaria do acordeon. Eu também toco solos lá. Uma série deles, né? Por exemplo, quando eu toco um chamamé duetado, por exemplo. Olha só. Naturalmente, eu fiz um solo na mão esquerda, né? Fiz lá também. Fiz um dueto. Faço solos sozinhos lá? Faço solos sozinhos no baixo, né? Então, isso é a prova de que um canhoto também pode conseguir tocar naturalmente os solos na mão direita, ok? Prova disso, eu também tenho um amigo, né? Chama-se Ayrton Souza. É um baita sanfoneiro lá de Fortaleza, no Ceará. E ele é canhoto, mas ele toca como destro. E ele me disse que ele iniciou dessa forma por causa dos métodos de acordeon que tinham disponíveis, que eram pra destros. E ele achou melhor, sendo canhoto, iniciar como destro. E assim ele acostumou e é um baita acordeonista. Não tem dificuldade nenhuma. Conjunção duas mãos com solo na mão direita, com nada. Então, essa é a prova. Então, se você é canhoto e tá iniciando no acordeon, comece como destro. Outra coisa que é fundamental pra você que é iniciante, tá? Pra você que tá no zero aí e até pra você que já toca. Eu vejo profissionais no acordeon que fazem isso da forma errada, que é a regulagem das alças do acordeon. Exatamente. E o posicionamento do acordeon, ok? O acordeon, ele não deve ser alinhado, alinhado ao nosso corpo. Ao contrário do que a maioria pensa, tá? Pode ver que o acordeon aqui no meu corpo, ele não tá alinhado. Ele tá deslocado mais pra minha esquerda, ok? Por que que isso acontece? Por que que ele não tá assim, exatamente alinhado no meu corpo? Por quê? Se eu fizer isso, vai causar uma tensão nesse ombro direito aqui. Pode causar até lesões no meu ombro e no meu braço, ou no meu punho também. Por ficar aqui, com esse braço esticado aqui, tentando fazer as melodias aqui, ok? Mas quando ele tá deslocado pro meu lado esquerdo, a minha mão tá livre. Livre pra eu tocar os agudos, pra tocar os graves no acordeon. Olha só, movimentação. Não tenho tensão no meu braço. Tá livre. Como que eu faço isso? Regulagem das alças do acordeon. Exatamente, olha só. Anotem isso aqui, tá? A minha alça, a alça do meu acordeon do lado esquerdo da baixaria, ela é mais curta, mais curta, do que a alça do ombro direito. Analisem aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Olha aqui a diferença. Quase sumi atrás da sanfona aqui, né? Mas olha só. Alça do ombro direito, alça do ombro esquerdo. Olha a diferença de tamanho. Isso faz com que o acordeon seja deslocado pro meu lado esquerdo, deixando os sustenidos. Olha só. As teclas sustenidas, as pretas aqui alinhadas com o meu rosto. Essa é a forma ideal. E justa. Tá vendo que ele tá justo? Ele tá bem alto aqui no meu peito. Por quê? Porque dessa forma ele fica apoiado sobre a minha perna. E o peso do acordeon tá sobre a minha perna direita. A base do fole tá sobre a minha perna direita. Olha só. Tô mexendo a minha perna direita. Eu mexo o acordeon. E o peso dele não tá sobre o meu tronco. Ele não tá. Ele tá só apoiado no meu tronco. Mas o peso tá sobre a minha perna. Se eu utilizar as alças muito longas, lá embaixo, o peso vai ficar sobre as minhas costas. E pode me cansar muito facilmente. Também pode trazer lesões sobre as minhas costas. Isso é um problema. Então, se você é iniciante no acordeon e não tá se atentando a isso. Ou se você vai iniciar e nem parou pra pensar nisso. Já pense agora, tá? Eu quando iniciei, iniciei de forma totalmente errada. Tive que consertar depois. Depois de muito tempo. Como que eu fiz isso? Tive uma videoaula no YouTube? Não. O tempo que eu comecei não tinha videoaulas no YouTube. Não tinha professor pra me ensinar. Eu fiz amizade com outros músicos. E esses outros músicos, analisando eles e perguntando. Eu fui sacando essa ideia, né? E aí fui começando a fazer dessa forma. Mas, tive trabalho, né? Me custou muita coisa. Muito tempo pra isso. E vocês estão tendo essa informação gratuitamente aqui. Então, já comece da forma correta. E tem um detalhe. Isso aqui que eu tô te ensinando agora, tá dentro do meu treinamento desafio acordeonista na prática. Ok? Todos esses conteúdos aqui que você tá aprendendo. Esse tema tá lá dentro. Muito bem esmiuçado. Muito bem detalhado. O que é o meu treinamento desafio acordeonista na prática? É um treinamento que eu criei do zero até o seu primeiro repertório. Então, se você quiser conhecer, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Confere. E você pode se tornar meu aluno ainda hoje. Pra você aprender o seu primeiro repertório. Do zero no acordeon. Como iniciante nível zero na sanfona, ou no acordeon, ou na gaita, você precisa também aprender as primeiras notas. Ok? Como encontrar as primeiras notas? O iniciante tá perdido. Como que ele vai encontrar a primeira nota? E qual é essa primeira nota que a gente precisa encontrar? Qual é essa nota que vai dar uma base, uma referência? É o dó. O dó central no baixo e o dó central no teclado. Vamos aprender a achar essa nota? A partir dela a gente acha todas as outras. Ok? A gente sabe aquela sequência de notas musicais que a gente aprende desde criança. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então a gente sabe que tudo inicia no dó. Então vamos lá? Vamos aprender a achar esse dó no teclado? Se quiser pegar papel e caneta aí, anota que é muito importante. O que você vai analisar? Analise as notas sustenidas, as pretas do meu teclado. São essas aqui. A gente chama de sustenidos, de bemóis, de pretas, né? Ou de acidentes. De a forma que você queira chamar. Perceba que existe um padrão de um grupo de duas notas pretas. Depois um grupo de três. Depois um grupo de duas. Um grupo de três. Um grupo de duas. E vai se repetindo isso. Procure no meio do seu teclado um grupo de duas notas pretas. Um conjunto de duas notas pretas. Pra cima tem um conjunto de três. Pra baixo tem um conjunto de três também. No meio tem um conjunto de duas. É esse que eu quero. É esse que a gente precisa achar. Achou aí? Você vai pegar a nota superior. A nota mais grave. Quer dizer, a nota que está acima da primeira tecla preta. Desse conjunto de duas. Tá vendo? Conjunto de duas. A primeira nota acima é essa aqui. Ok? No comecinho dela. Depois dessa nota, eu tenho a primeira preta do conjunto de duas. As notas pretas. Essa nota é o dó. Dó central. Pega o som dela aí. Acha aí e compara com esse som aqui. Tá na mesma altura? Então, tá corretamente. Tá certo. Tá? Esse é o dó central. Grava aí. O dó central do teclado. Vamos lá para o dó central do baixo. Se o seu acordeão é 60 baixos, é 80 ou 120 baixos, como esse aqui, ele vai ter três botões marcados. Tá? Um no centro, um mais embaixo e um mais acima. Tá? Não importando a fileira, mas ele vai estar marcado. Ou ele vai estar com um xizinho, vai estar com um buraquinho, ou ele vai estar achatado. Ou ele vai estar com uma pedrinha, como é o caso desse aqui. Uma pedrinha bem no centro, mas você passa o dedo e você sente ele. O do meio, você vai achar o botão marcado do meio, que está centralizado no baixo do seu acordeão. Tá? Centralizado. Abaixo tem outro, acima tem outro. É o que está centralizado. Esse botão que está centralizado também é o dó. Ele é o dó central do baixo do acordeão. Tá? Se eu tocar esse dó e comparar com a nota dó do meu teclado, é a mesma altura de som. Olha só. Mesmo som. Ok? Então aprendemos a achar a nossa primeira nota para a gente se localizar, que é o dó central no teclado e o dó central no baixo do acordeão. Próximo passo é a enumeração dos dedos. Como assim, Osmar? Sim, nós enumeramos os dedos para que a gente consiga ter uma linguagem para o dedilhado. O que é o dedilhado? Dedilhado é o dedo certo para a nota certa no acordeão. Para cada nota, para cada escala, para cada solo, existe um dedo certo que a gente vai usar. Nós chamamos isso de dedilhado. E para isso, nós enumeramos os dedos das mãos. Se você quiser pegar uma folha de caderno, uma caneta ou um lápis e desenhar a sua mão. Desenhe a sua mão e no papel, né? A gente já fez isso, todo mundo já fez isso quando criança, né? Desenhe aí e enumera os dedos que eu vou falar para você. Ou pega uma caneta e marca em cima dos dedos, de cada dedo aqui, para você aprender. Aprender uma vez, você não esquece mais. A enumeração dos dedos é a mesma, tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda, tá? Começando com o polegar. Polegar é o dedo 1. Marca aí, do joinha. O indicador é o dedo 2. Mesma coisa para a mão esquerda, tá? Dedo 2. O dedo médio, que é o metida besta, esse é o dedo 3, tá? O anelar, que é o que vai, o anel, a aliança, né? Ele é o dedo 4. E o mindinho é o dedo 5, tá? Tanto para essa mão quanto para essa mão. Mesma coisa. Fechou? Isso aqui é um padrão para os pianos, para os acordeões, para tudo que tem teclado, é um padrão. Então, a partir dessa enumeração dos dedos, a gente vai aprender os dedilhados. Mas, para a gente aprender os dedilhados, precisa estar resolvida essa questão da enumeração dos dedos. E agora, você já sabe. Então, qualquer aula de dedilhado que você assistir na internet, o que você for pegar aí, vai ser fácil de você compreender. Porque agora você já sabe o dedo, a enumeração do dedo que você vai ter que usar, ok? Quando alguém fala, olha, dedo 1 em tal nota, dedo 5 em tal nota, ou dedo 2 e 3, ou 2 e 5, você já vai entender que se trata da enumeração dos dedos no acordeão. E através da enumeração dos dedos no acordeão, a gente consegue aprender a nossa primeira escala. A gente já tem os elementos para isso. A gente já tem a primeira nota, que nós aprendemos, que é o dó central, e nós temos a enumeração dos dedos. Então, a partir desse dó, a gente vai aprender agora mais 4 notas a partir do dó. Quer dizer, nós vamos aprender uma escala de 5 notas. E com 5 notas, você vai ver que já é possível tocar uma primeira melodia. Nós temos o dó central. Abaixo dele, nós temos a sequência, aquilo que a gente já aprendeu na escola, que é o ré. Abaixo do ré, nós temos o mi. Todas brancas, tá? Abaixo do mi, nós temos o fá. Abaixo do fá, nós temos o sol. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o dedo 1, lembra do polegar, para o dó. O indicador, que é o dedo 2, para o ré. O dedo médio, que é o 3, para o mi. O dedo anelar, que é o quarto dedo, para o fá. E o mindinho, que é o quinto dedo, para o sol. Dessa forma, a gente vai fazer isso aqui, uma escala de 5 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Olha que beleza. Vai ser sempre esse mesmo sistema aqui? Toda vez que eu tocar um dó, vai ser o dedo 1? Não. Vai depender da escala que você está fazendo, do tipo de melodia que você está fazendo, tá? Mas nesse caso aqui, na nossa primeira escala de dó, sol, de 5 notas, a gente vai usar esses dedos, ok? Isso aqui já é o suficiente para você começar a ganhar a coordenação motora e para você tocar uma primeira melodia, tá? Ah, Osmar, como que eu posso tocar uma melodia com 5 notas? Olha só, uma melodia com 5 notas. A intenção aqui não é aprender essa melodia. É a gente aprender os conceitos. Mas só para você entender que dá para tocar, toquei a melodia da Asa Branca. E com esse mesmo conceito de enumeração dos dedos, de dedilhado, a gente pode aprender o nosso primeiro acorde nos baixos. Vamos pegar o dó central que a gente já aprendeu da marquinha do centro. Toca ele com o dedo 4. O dedo 4 é o dedo anelar. O dó central com o dedo 4. Atrás desse dó, na mesma linha na diagonal, atrás dele, na próxima fileira vertical, do lado dele, nós temos o dó acorde. Olha só, o dó da marquinha está aqui, o acorde está atrás dele, na mesma fileira diagonal, tá? Esse acorde, esse botão do acorde de dó, você vai tocar ele com o dedo 3, tá? O dedo médio, o dedo 3 da mão esquerda. E o dó central da marquinha com o dedo 4. Tocando junto, você tem um acorde de dó maior no baixo do acordeon. Seu primeiro acorde. Olha que maravilha. Testa aí. O que você vai fazer? Faz uma marcação rítmica agora. Vamos começar a treinar. Conta assim. 1, 2, 1, 2. E marca. 2, 2. Igual um tic-tac de relógio. 2, 2, 1, 2. Faça isso aí. Treina um pouquinho. Você já vai começar a ganhar coordenação no baixo do acordeon. Pode ir. Cada nota, você faz uma nota abrindo fora e a outra fechando. Não tem problema, tá? Só pra você pegar a coordenação motora. Uma abrindo, outra fechando. 2, 1, 2, 1, 2. Pausa o vídeo e pratica aí um pouquinho. Feito isso, né? Já treinou um pouquinho ali a coordenação motora nos baixos do acordeon. A marcação rítmica, tá? Você já tá fazendo um ritmo no baixo. Agora tem mais um detalhe muito importante pra você que é iniciante nível 0 no acordeon. Ou iniciante nível 0 na sanfona, tá? É o seguinte. Você vai se atentar ao posicionamento dos dedos da mão direita no acordeon, tá? Eu vejo muita gente iniciando, acostumando a tocar assim, com o dedo reto. Olha aqui. Tocando tipo assim, ó. Com o dedo deitado sobre a tecla do acordeon. Tá errado. Qual é a forma correta? O dedo de pé. Em pé, em cima da tecla do acordeon. Como você vai fazer isso? Faça uma concha na mão. Como se você estivesse pegando água pra beber. Faz essa concha aqui. Tá vendo? Olha o posicionamento da minha mão, tá? O polegar tá aqui, o polegar tá reto. E os outros dedos alinhados com o polegar, com uma concha. Dessa mesma forma, você traz a mão no teclado, tá? Essa parte do dedo aqui, ó. Digamos que aqui seja o teclado do acordeon. Essa parte da ponta do dedo tem que estar de pé. Nem assim e nem assim. Ela tem que estar de pé. Beleza? A unha, né? Tem que estar de pé. Feito isso, você vai praticar um exercício aqui, tá? Fazendo isso. Nota por nota. Sem tirar. Coloca cada dedo em cima da sua respectiva tecla que você já aprendeu. Dó, ré, mi, fá, sol. Tá? Cada dedo sobre a sua tecla. Alinha eles aí primeiro. Agora você vai tocar. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Pratica um pouquinho isso aí, tá? Dentro daquela marcação que eu te falei. Um, dois. Um, dois. Tic-tac de relógio. Olha só. Um, dois. Um, dois. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi. Ré, ré, dó. Agora o que você vai fazer? Vai fazer isso junto com a marcação rítmica dos baixos. Você vai tocar junto com cada nota que você tocar no teclado. Você vai tocar uma nota, um acorde que você já aprendeu no baixo. Acorde de dó no baixo. Junto com cada nota que você tocar no teclado. Vai ficar um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, si. Ok? Até o sol. Vai ser. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Pratica isso aí bastante. Pode pausar o vídeo e praticar bastante. Feito isso, sabe o que aconteceu aqui? Quando você acabou de fazer isso? Você acabou de juntar as mãos no acordeon. Se você já ouviu esse termo em algum lugar, saiba que juntar as mãos no acordeon é quando você consegue tocar junto a mão direita com a mão esquerda. E a gente acha que tocar junto ou juntar as mãos no acordeon é só quando a gente toca alguma melodia complexa, tipo isso aqui, por exemplo. E não, tá? Não. Se você fez isso aqui, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, você já juntou as mãos no acordeon, tá? Você praticou o seu primeiro exercício de coordenação motora juntando as mãos no acordeon. Esse é o grande primeiro passo. Pratica bastante isso aqui pra você ganhar a coordenação motora, porque todo o resto, qualquer outra melodia que você for tocar, qualquer ritmo baixo que você for tocar, vai partir desse princípio aqui. Então é isso aí, gente. Poxa, se você ficou até aqui, quero te agradecer, tá? Espero ter te ajudado aqui com esses primeiros passos no acordeon, tá? Se eu tivesse tido esses passos aqui, quando eu comecei no acordeon, eu tinha avançado muito tempo, avançado muito mais rápido, tá? E quero dizer pra você que esses passos aqui estão dentro do meu treinamento Desafio Acordeonista na Prática. Exatamente, eu tenho um treinamento do zero até o primeiro repertório, com todos esses passo a passo aqui muito bem detalhados pra você aprender no acordeon. Como que você faz pra conferir isso, ou pra se tornar meu aluno ainda hoje? Clica no link que tá na descrição desse vídeo e conheça o treinamento e você pode se tornar meu aluno ainda hoje, beleza? Através do treinamento Desafio Acordeonista na Prática. Isso mesmo, tá? E quero te agradecer por ter ficado até aqui nesse vídeo. Deixa seu like, não deixa de sair desse vídeo sem deixar seu like. Confere de novo se você tá inscrito, se você ativou os sininhos, as notificações. Toda semana tem conteúdo novo aqui pra você. Me segue também no Instagram, ok? No meu Instagram também tem muito conteúdo lá, você fica por dentro de muita coisa sobre o estudo do Acordeon. O link também tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? E até a próxima!